Olá, mariquitãs, tudo bom com vocês? Eu queria dar um aviso, gente, eu não tô postando nenhum vídeo porque minha internet tá lenta. Ai, o próximo vídeo que eu vou postar no meu canal vai ser, eu vou revelar o meu rosto. Sim, gente, pra quem não sabe, meu aniversário é dia 25 de dezembro, mas minha festa vai ser dia 15. Então, dia 15, ainda nesse mês por aí, eu vou postar a minha festa de aniversário no meu canal. E aí vocês vão poder acompanhar tudo bem de pertinho comigo. E também eu vou mostrar o rosto como eu já falei. Então é isso, se inscreve no canal e já somos 90 moranguitãs. Muito obrigada, gente. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, é seu like, inscreva-se no canal, ativa o vídeo, ativa o vídeo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!